Descobrir que o filho era especial mudou a vida de Colin Farrell. Ele só se deu conta que havia algo de diferente quando comparou o desenvolvimento do filho com o de outras crianças da mesma idade. E ele estava certo! O filho tinha mesmo uma síndrome rara. Colin tinha 27 anos quando descobriu que seria pai. Na época, ele e a então namorada, a modelo Kim Bordenave, não viam a hora de conhecer o filho, mas nem tudo saiu como esperado. Colin só conheceu James seis semanas após o nascimento do filho. Em 2003, a agenda dele vivia cheia de compromissos e as gravações de Alexander no Marrocos dificultaram a presença de Colin no parto. Quando finalmente viu o filho pela primeira vez, ele sabia que teria uma grande missão de vida. Com o passar do tempo, as dificuldades do filho ficaram perceptíveis e Colin decidiu procurar especialistas para entender o que estava acontecendo. Foi aí que ele recebeu o diagnóstico. James é portador da síndrome de Angelman, uma condição rara caracterizada pelo atraso no desenvolvimento físico e mental, além de convulsões frequentes e um aparente sorriso involuntário no rosto. Com a confirmação do diagnóstico, o mundo de Colin desabou. Aos poucos, James foi surpreendendo no tratamento. Os primeiros passos demoraram para acontecer, mas vieram. Aos quatro anos, ele finalmente conseguiu ficar em pé e andar. Um feito e tanto para Colin, que não via a hora que esse momento chegasse. Na mesma época, após uma conversa com a ex-namorada e mãe de James, Colin decidiu falar abertamente sobre a condição do filho. Para ele, não fazia sentido esconder alguém de quem ele se orgulhava tanto. Eu queria falar publicamente sobre o orgulho e a alegria que é nosso filho. Ele enriquece nossa vida, mas eu não quero minimizar tudo, porque muitas famílias passam o medo, a consternação, a frustração, a dor. Desde que recebeu o diagnóstico do filho, Colin aderiu à causa e comparece a eventos, congressos e financia campanhas sobre a síndrome. Já que ainda não há cura para a condição do filho, ele auxilia outros pais a enfrentarem os desafios que aparecem, enquanto crê que, em se tratando da medicina, nada é impossível. Não, eu não acredito. Mas, como eu disse, eu nunca sei. Você conhecia essa história do Colin Farrell?